Dalai Lama novamente no centro da polémica tocar nas partes de Ladigaga. Dalai Lama, de 87 anos, foi arrasado após um momento considerado perturbador. O líder espiritual tibetano foi filmado a beijar os lábios de um rapaz e depois pediu à criança para lhe chupar a língua. O episódio aconteceu durante um evento em Maklau de Gans, um subúrbio da cidade de Dharansala. No norte da Índia, a 28 de fevereiro, mas só na semana passada é que foi revelado. Dalai Lama viu-se obrigado a pedir desculpa, sua santidade provoca frequentemente as pessoas que encontra de uma forma inocente e brincalhona. Mesmo em público e perante câmaras fotográficas, ele lamentou o incidente. Entretanto, as redes sociais recuperaram um vídeo antigo, de 2016, em que Dalai Lama tenta tocar nas partes íntimas de Ladigaga, deixando a cantora desconfortável. Os dois estavam a participar numa conferência realizada em Indianápolis. Tchau! 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 Tchau!